. 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 ou do ser humano que quer desenvolver esses trabalhos. Os animais, os cachorros que é bem torcedor. E a gente falou de sucesso, esses cachorros, então. Eles contam o outro que está chegando para fazer quimioterapia. Ah, não tenho medo não, que é bacana, que a gente ganha hormônio, a gente ganha risco. Vem cachorro, vem palhaço, que é legal. E aí a gente vê o resultado do lucro do risco, por exemplo, nessa pesquisa. Grupos de viagem, porque a gente tem formado e que ele é válido para se ajudar. E a apresentações estruturadas, como uma ação de história, que mostramos aqui na Ana Lucinha. Muito importante, já fiz uma capacitação com ela. Ela fez com a gente, com sua laboratista. Do Augusto, da Alegria. Ela tem um trabalho que se encontra assim, da cama, da terra. E ela tem feito muitos trabalhos maravilhosos. A dança angolólica, que a Paula já tem feito um trabalho que tem realizado. E a recuperação. Quem não posta aquele salarizinho de churuca, apesar de quando você ganha diária, você vai com o seu dinheiro, tá? Com dois treinamentos, é que essa diária sai. Mas eu fiz isso, por quê? Para dar um momento lúdico ao trabalho que eu fui apresentar. Por exemplo, quando eu coloquei isso, já roubei o sorriso de vocês, não foi? Já quebrou aquela história de você estar apresentando um trabalho e ser show, né? Quando eu falei isso, assim, todo mundo... Só no papel, né? Eu falei, olha, gente, é um momento lúdico. Quando for preparar suas falas também, coloca uma coisa engraçada, que é que as pessoas vão entrar. Aí, a gente tem uma programação, um mês de março, das minhas velhas, eu coloquei os jogos de teatro. Combinado com o grupo, que era justamente as minhas férias, esse mês de julho. E aí, eu falei que a gente ia combinar com o grupo quem ia ficar acima das atividades. Em agosto, apesar de ser o mês de desgosto que o povo coloca, vamos ver algo em negócio, né? Vai ficar o ano todo na secretaria, assim, atividade. Todo mundo está sendo procurando uma coisa para movimentar o servidor. Em setembro, é um momento de quando, que é um momento de congresso, esse ano, onde a gente vai para os congresso. E trouxe muitas novidades de qualidade de vida para você vir para o posto do congresso. Aproveitamos e... Para ver se, como era o dia de conversas das crianças, para ver se, olha, eles estavam com os filhos de servidor, dar os pastos trabalhando e trazer os filhos para fazer homenagem aos pais lá. Um piô, uma rosa, uma anotação de história, uma poesia. Chegar de nada e assustar o pai lá e começar a fazer uma poesia, né? E aí, com eles, a minha filha formou umas atletas e eles adoraram. Ficou bem bacana. Bem legal mesmo. E a apresentação do Chico Gros, que a Chico vocês conhecem. O Chico Gros, que é um satélite, muito bacana. Outro Chico está dentro da secretaria, ou todo mundo dentro do Chico. Como é difícil levar todo mundo para o Chico, eu acho que providenciou o Chico Gros, do Chico Gros dentro da secretaria. Então, a gente voltou em todos os andares com várias apresentações. A gente estava fazendo uma apresentação engraçada. Todo mundo caracterizado em palhaço, não piados, eles olhavam um carinho do funcionário. Sei que foi, assim, um sucesso. Nesse dia quase que a gente trabalhou de rito e turno, e a gente falou que o Chico ficou bacana. Novo, aí, para apresentação do grupo de dança da CESAR, que é um outro casinho, ok? Uma coisa é você chegar fantasiada para dar um anúncio. E uma coisa é você chegar assim, não sei, gente, a mãe vai até a oficina até oito horas, vai ficar aparecendo. Ninguém vai jogar no anúncio. Mas se você chega fazendo um anúncio, com a cara pintada no palhaço, é uma médica engraçada, todo mundo... É isso. O carro é na nossa piscina, tinta que suja quando você não tiver para se ligar, está mexendo no anúncio. Já é engraçado. Não é? É diferente de você chegar amanhã, na noite, na oficina, até oito horas, todo mundo chega, amor de Deus, sejam engraçados. Apesar que vai ter gente que vai dizer, e eu cheguei no setor, que vão falar assim para mim, outra, por que fazer? A gente morre com trabalhar aqui nessa atividade. Aí eu falei, mas foi o que eu escolhi para trabalhar, gente. Você escolheu isso? A parte do local, eu escolhi uma engraçada, uma palhaçada. O último, deixa de ser um trabalho. Vai ter gente que vai criticar. Se você chega, eu estou vestindo um anúncio de bichão, e eu falo, que diabésia, não, 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 não. Vai criticar, mas você está feliz, e você vai ter que contaminar aquele que diz que diabésia. Porque chegou para mim, eu falei, a gente queria trabalhar com isso, né? Porque, né? E outro dia, eu falo em seus anúncios, e eu falei, vai estar muito lindos, e eu falo, tá lindo, eu falei para vocês, é o meu trabalho, é o nosso trabalho em grupo. É lucro, mas é trabalho sério. Ser engraçada é sério. Porque você tem que ficar com autoestima todo dia boa, dar ruim para alguém. E você não vai deixar de não ter problemas. Todo mundo não tem problemas. Bem, a gente vai ter alguém, a gente morreu em casa, vai ter uma filha dando trabalho, vai ter, às vezes, um marido que toma cano, sendo devido em relação ao seu juízo. Vai ter um namorado que mata com você, e o cara vai te matar tudo. Tchau. 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 Tchau.